Quem de casa já imaginou morar em um setor onde falta tudo? Pois é, esse setor existe. É aqui o setor Chiola, em Águas Lindas de Goiás. Onde nós estamos é a avenida principal aqui do bairro. E a situação é essa. Por onde a gente olha, o que não falta são buracos e reclamações. A população já pediu ajuda para o poder público municipal. Há vários anos eles prometem vir aqui ao local e resolver esse problema para a população. O que nunca aconteceu. Nessa época de chuva, a situação por aqui fica ainda pior. Horrível, né? Anda, tropeça, muito buraco, muita lama. Tem hora que a gente fica iliada, então eu fico imaginando os moradores para entrar nas suas garagens, nas suas casas mesmo, até a pé mesmo. É bem complicado. Mas eu acredito que com uma nova mudança aí no nosso prefeito, vai ter o trabalho. A gente tem que votar certo para a gente ter a mudança. Pode acreditar. Primeiro, o asfalto. Não tem como, né? Asfalto, saneamento básico que nós não temos, né? Tem uma rede de esgoto que começou há anos e nunca liberaram. E a gente está na base da força e força vem e enche, tem que esvaziar. É bem complicado. Mas eu acredito que é por aí. As primeiras coisas básicas. Asfalto e saneamento básico. Da época que chega, assim, né? A época realmente da chuva, só piora, né? Porque os buracos continuam, iluminação a gente não tem, esgoto a céu aberto, né? Você, eu acho que você já veio aqui mais de não sei quantas vezes, né? Para mostrar a situação do Chiola, que infelizmente está do mesmo jeito há sete, oito anos, da mesma forma. Que alguém venha nos socorrer, né? Venha olhar por nós. Que venha estar ajudando o nosso setor, né? Para isso aí, a gente está contando agora com a esperança da renovação da Câmara, né? Dos vereadores, prefeito. Quem sabe, né? Não acontece algo melhor. Além da falta de infraestrutura aqui do bairro, quais os outros problemas que vocês têm enfrentado durante esse tempo? Tem a violência, né? Infelizmente a falta de água, porque a gente tem aqui um poço artesiano, né? E tem vezes que fica, assim, quatro, cinco dias sem água, uma má administração, né? E outras coisas a mais, né? Que infelizmente é só coisa ruim. Tem uma estrutura melhor, né? Acho que a prefeitura, os governantes, as pessoas que estão lá no governo ainda, por mais que já estão saindo, que vão com Deus, assim, que venham novos e que venham melhoria, né? Porque o cidadão, eu pago aqui de IPTU R$334,00, eu pagava R$174,00. Eles triplicaram o IPTU esse ano. E que benefício que eu tenho de IPTU? Olha aí. Eu não tenho benefício nenhum no meu IPTU. Meu IPTU está pago. E aí? Não tem benefício. Não tem benefício nenhum. Dá revolta o senhor pagar e não ter retorno. Então, lógico aí. Você está doido? Eu sou um contribuinte, sou um cidadão, pago as minhas taxas, pago tudo, não tenho o débito da casa, entendeu? E a gente fica, Deus dará aqui embaixo, desse jeito. O Chiola sempre foi desse jeito.